Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo pro canal. Gente, eu gostaria de fazer uma mesa posta, tá? Pra uma pessoa só, chá da tarde. Eu vou explicar pra vocês, né, como eu vou estar fazendo essa mesa, né? Eu vou estar usando o que eu já tenho em casa. Então, nós vamos fazer o que? Eu vou colocar pra assar esses blocos, que eu vou servir na mesa. Esse pão Nutella, que é de semente de abóbora e castanha dourada. É muito bom. E esse mini panetone da Balduque. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa mesa e logo em seguida, né, que estiver toda pronta, arrumada, eu vou voltar com o vídeo pra mostrar pra vocês, tá? Mas espera que eu vou montar já a mesa. Na mesa eu vou usar essa toalha, que eu comprei no carro de fogo. Vamos colocar essa toalha, pra estar montando essa mesa. Vou colocar essas garrafinhas de plástico, tá vendo? Esses mosquitinhos, né, pra dar um tchan aqui na mesa. Vou estar usando esse passarinho também, né, só pra enfeitar. Gente, vou estar utilizando esse jogo americano. Olha, eu vou colocar esses suplá. Vou estar usando esse jogo americano aqui, esse suplá também. Ó, tô dando um lado, vou usar esse suplá. Vou estar usando esse prato, que eu comprei na Kamikado, da marca Fama Stile, tá vendo? Foi da Kamikado. Não sei se ainda eles têm essa coleção lá. Vou estar usando essa mini boleira, pra colocar o panetone. Gente, vou estar usando essa xícara, esse pires, essa xícara de chá, vamos colocar aqui. Essa colherzinha, né, que geralmente eu não coloco açúcar no café. Gente, tem essa tábua de madeira, tá vendo? Ela serve pra você colocar um frio, você colocar um pãozinho, né? Eu vou estar utilizando ela também. Então, vamos colocar ela aqui. Esses bols, é conjunto com essa tábua. Esse bol, gente, olha o tamanho dele. Você pode estar colocando ele assim, no meio, pra colocar pateia, colocar manteiga. Nesse bol, você que serve os pãs, né, coloca um pãozinho, né, uma torrada. Então, eu vou estar colocando ele aqui. Vou colocar ele aqui. Gente, tem essa tábua que eu coloquei esse plástico nela. Eu coloquei esse papel contáctil, formato de mármore Carrara. Ela era assim, ó. Eu fiz ela assim. Eu vou estar fazendo umas pra mostrar pra vocês no canal. Se vocês quiserem, vocês podem estar usando as tábuas que vocês têm em casa, né? Na tábua que vocês têm em casa, né? Vocês podem estar colocando também na mesa, na hora de servir. Então, o que eu vou fazer? Essa tábua, eu posso estar colocando ela aqui. Vamos colocar ela aqui. Aqui vem os bols, aqui vem o açucareiro, né? O açucareiro, eu deixo ele aqui, né? E aqui você pode estar colocando o salgado que você tiver. E aqui, gente, ó, o guardanapo, tá? Você pode estar colocando o guardanapo também. Olha. Tá vendo? Eu coloquei o vermelho. Esse, essa argola, é da Kamikado. Eu comprei na loja Kamikado. Né? Ela é de porcelana, muito delicada, muito linda. Não sei se ainda tem na loja, né? Que já tem um tempo que eu comprei. Então, a mesa vai ficar assim, tá? Pra nós tomar esse chá da tarde. Só vou pegar uma taça, tá? Pra colocar aqui, pra vocês verem como vai ficar. Gente, vou estar usando essa taça. Que também é da Kamikado. Um bico de jaca, linda, maravilhosa, né? Vamos colocar ela aqui. E que eu vou colocar suco também na mesa, tá? Gente, eu já volto, já, tá? Pra mostrar o final dessa mesa, tá bem? Então, logo, logo, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Olá, gente. Continuando o vídeo, né? Que comecei a fazer a mesa, né? Comecei a montar. Eu vou mostrar pra vocês como ficou as coisas na mesa que eu comecei a fazer, né? Então, gente, aquele prato, eu coloquei esse pão. Coloquei, né? Ficou assim. Naquele bolo, eu coloquei a manteiga. Eu também tô utilizando também esse mel, né? Esse potinho eu já tinha em casa. Eu peguei ele pra estar colocando o mel, ó. Então, você pode estar usando o potinho que você tiver em casa, pra colocar seu mel. Você pode estar comprando um negocinho desse aqui pra tirar o mel, ó. É de plástico, de acrílico. E custa cinco reais nas lojinhas, né? Pra estar usando, né? Pra tirar o seu mel. Aqui nesse bolo, eu coloquei as uvas, né? Que é ótimo. E coloquei, nesse mini bolo aqui, ó. Coloquei, né? O panetone, que eu falei pra vocês. Ficou lindo. O suco, eu vou utilizar esse aqui da ADES. Vocês podem estar colocando o que vocês quiserem, né? Mas o certo seria, né? Vocês não levaram pra mesa isso aqui, né? Porque eu não acho, né? Não é bonito, né? Na verdade, né? Vocês podem estar fazendo o que? Colocar uma jarra de vidro, né? Colocar na mesa. Só tô falando que eu vou usar esse suco, né? Então, vocês podem usar o que vocês tiverem na sua casa. E aqui, gente. Eu vou colocar essa velhinha. Essa velhinha, ela vem assim. Coisa linda, olha. Foi da Kamikado. Essa velha eu comprei no site da Kamikado, tá? Vocês podem estar entrando no site pra estar vendo ela. E ela tava na promoção quando eu comprei. Paguei 40 reais nela. Ela é linda. Olha. Ela tem dois pavios. E é muito cheirosa. Então, eu vou usar ela também, né? Vou estar acendendo ela pra colocar na mesa. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho pra mostrar pra vocês. Vocês podem estar usando a louça que vocês têm em casa. Logo, logo eu vou colocar no canal. Eu ensinando a fazer, gente. Comprar uma porcelana barata pra você estar pintando a porcelana. Pra você fazer o que você saber fazer, né? Fazer bolinha. O que você quiser fazer na porcelana, né? Que você vai customizar a sua porcelana. Às vezes você tem uma porcelana em casa que ela já tá meia velhinha. Então, você quer dar uma cara nova. Então, eu vou estar ensinando vocês no vídeo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, gente, desse vídeo, compartilha. Se inscreve no canal, deixa seu jóia, tá? Até o próximo vídeo. Fica com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho